Tô com cara de quê? Não! Não fala. Né? Com cara de quê, Alessandra? Surfista. Surfista, né? O que eu ia falar? Só lá segurando a prancha, na maior. Só esperando a onda da Reword de informática. Esse óculos aqui é maravilhoso. Ele filtra muito dos raios ultravioleta. É ideal pra quem ficar muito tempo no computador. Aliás, nem é legal ficar usando assim, dizer que eu tô que dá uma... Né? Não é óculos de surfista, tá, gente? É óculos para trabalhar no micro. É uma coisa que tá dando super sucesso pra descansar a sua vista. E, além do óculos, você ganha um CD experto na compra de qualquer micro aqui na Reword de informática. Certo, dona Alessandra? Certo. Apresentaço? Essa, não viu? Preto. A gente vai começar agora. Esse é um Acer? Acer Acrox. Ele está com multimídia, tá com placa fax moda e ele tá completo. Ele tá R$ 1.899, tá? Ou em três pagamentos de R$ 6,33. São R$ 3,200 e R$ 1.000. Belezura, hein, gente? A gente vai falar, ah, eu não quero esse brancinho, eu quero um pretinho, porque eu gosto, mas tá aqui todinho pra você. Olha que belezinha. Esse tem a mesma configuração, Alessandra? Não, esse ele é um 200 MMX, só que esse tá com 32 médias, né? O Acrox está com 16. Ele tá R$ 2.099 ou três pagamentos sem juros de R$ 6,99 e R$ 6,67. Isso completo? Completo. Falta nada. Multimídio, compacto moldem, vai com microfone embutido. Beleza, hein? E olha, a Rio de Informática tá vendendo muito, é uma loja completa, muito legal, tá te dando um presentão. E eu vou passar o endereço pra você, porque eu quero que você aproveite, tá bom? Que ainda tem mais promoção, espera que a gente tá pingando um pouquinho, a gente volta já, né, Alessandra? Endereço? Alameda de Sanáfru, 2029 Moema. Telefone? 533-34-5. Os horários estão aí, espera que a gente volta já. Muito mais.